Música Fala pessoal, estamos de volta sexta-feira e desenhando com o Thiago, continua o nosso especial aqui de Mortal Kombat Como prometido, hoje vou desenhar a Kitana, ela que é a irmã da Milena Então vamos lá desenhar a Kitana, a gente começa com um círculo para a cabeça, um risquinho aqui embaixo Entre o círculo e o risquinho a gente faz o corpinho aqui da nossa querida personagem Kitana Eu ia falar Milena, mas é a Kitana, elas são muito parecidas né Vou fazer o leque já tradicional aqui na mãozinha dela, com o corpo mais afeminado, com algumas curvinhas Depois a gente faz o leque na outra mãozinha também Um detalhe já na cintura assim em V, detalhezinho aqui da perna também E na bota dela, assim com alguns detalhezinhos na lateral Ela tem um decote bem grande, então a gente vai fazer duas curvinhas aqui E depois o decote aqui, acompanhando com uma segunda linha mais ou menos desse jeito E tem um X aqui, amarrado como se fossem uns cordõezinhos, tá bom? Tem um detalhe aqui da luva dela também No primeiro bracinho E o leque né, como eu falei, vou fazer aqui já outro virado assim para baixo Mesma coisa na outra mão Como é estilo kawaii não tem dedo tá gente, mas se você quiser pode fazer aí na sua versão Dei uma ajeitada no formato a cabeça para a gente fazer o cabelo dela aqui Penteado bem para trás né, tipo amarrado lá para trás As orelhinhas com brincos, pontiagudos assim também Os olhos bem grandes, meio puxados, afinal ela é oriental né Os cílios aqui no cantinho, sobrancelha E a máscara que ela usa aqui para não mostrar ali os seus lápis Prontinho né, falta só o detalhe aqui do cabelo Há um coque aqui atrás E outra volta maior aqui onde ela faz um... Não é bem o rabo de cavalo né, ela tem o cabelo amarrado lá para trás Meio estilo princesa Leia assim, só que uma amarração só Detalhezinhos aqui no leque né Para deixar tudo mais pontiagudo Porque ficou esse leque que ela ataca as pessoas né, ou se protege Ela usa tanto para se atacar quanto para se proteger Prontinho, está aqui tudo desenhado a nossa querida Kitana Em seguida nós vamos contornar Lembrando que para contornar você pode escolher aí o seu material preferido Você que está fazendo a mão, só pegar sua caneta, sua canetinha E começar a contornar Não vamos contornar exatamente como esse rascunho Você vai melhorando agora tá, lembrando sempre na hora de contornar Temos que ter mais atenção e mais cuidado para deixar os nossos personagens realmente mais parecidos Mais fiéis né Um detalhezinho já aqui no queixo Aproveitando já curte, já se inscreve se não for inscrito E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal tá bom Vídeos sempre às segundas, quartas e sextas temos vídeos novos aqui Terças, quintas e sábados Nós temos vídeos curtas de um minutinho aqui no canal também Eu vou fazendo aqui os olhinhos, o detalhe aqui do cabelo Puxo para cá, uma linha Puxo a segunda linha para cá Até onde vai ficar a orelhinha Mas antes eu faço aqui o detalhe do brinco Primeira orelha, segunda orelhinha Pronto Detalhe aqui no cabelo, já vou contornando Em seguida a gente vai para o corpinho Da Kitana O decote dela aqui Com uma linha, segunda linha Fecho aqui embaixo, uma curvinha Outro detalhe aqui da perninha A segunda perninha já vamos contornando também Gente, você que é fã de Mortal Kombat Provavelmente você gosta dessa cultura pop Dessa cultura de jogos, de filmes, de séries A gente tem muitos personagens aqui no canal Da Marvel, da DC Confere aí, é só colocar desenhando com o Thiago E o nome do personagem Que com certeza vai ter aqui no canal Mas se não tiver Deixem nos comentários Que logo mais eu trago E estarei desenhando aqui para vocês, tá bom? Já contornei a primeira luvinha aqui Um pouco maior do que o formato do bracinho Mesma coisa na segunda aqui Assim Detalhezinho aqui Pronto A gente finaliza aqui com os círculos dos olhos Já estava esquecendo E por último o leque A parte fora do leque assim Tem esses risquinhos de comprido aqui E depois a gente faz a ponta aqui Meio triangular Desta forma Com uma linha curva aqui no meio Pronto Mesma coisa no outro lado, tá bom? Vamos contornando então tudo aqui Lembrando que eu estou usando um tablet Para fazer o desenho Estou gravando todo o processo aqui Enquanto eu vou comentando com vocês A gente vai apagar agora em seguida Mas é o mesmo processo Igualzinho a fazer desenho à mão, tá? Em seguida a gente vai colorir, ó Já vou pintar a pele dela aqui Detalhezinho na perna, nos braços e no rostinho E aqui na barriga também Dei tudo de salmão Os olhos já O fundo dos olhos de preto Aí A roupa dela é azul, né? Meio azulada A gente vai fazer em seguida também E tem uns detalhes em preto Então eu já vou fazer o preto aqui primeiro Meio cinza escuro, né? Como vocês podem ver O cabelo também E a roupa em seguida de azul Alguns detalhes de dourado Vou fazer aqui de amarelo E os... As armas dela aqui na mão É prata Então eu vou fazer de cinza, tá? Agora eu vou fazer os efeitos de luz e sombra Se você quiser você pode deixar assim Mas eu aconselho você ver o vídeo aí até o fim Que você vai achar bem legal Os efeitos de luz e sombra Deixa nossos personagens ainda melhores, tá bom? Ó, selecionei toda a pele da Kitana aqui E vou fazer um degradê O que que é isso? É de um lado eu vou fazer mais escurinho Ó, aqui a direita do rostinho dela tá bem escuro E a esquerda tá mais clara Então eu vou pegar um branco Uma cor mais clarinha Vou passar aqui E vou pegar um marronzinho Uma cor mais escura E passar do outro lado E isso a gente vai fazer em todo o desenho Agora no azul, ó Da roupinha dela a mesma coisa Enquanto você vai curtindo Você vai se inscrevendo Se não for inscrito E ativa o sininho também aí Pra não perder nenhum vídeo É... Mesma coisa no azul Mesma coisa no preto Ó, né? É legal que assim Dá uma sensação meio de couro Né? Pra roupa Da gente conseguir criar uns efeitos mais legais A Kitana A gente já tem aqui no canal A gente já desenhei ela à mão uma vez Você pode conferir aí depois também É só colocar desenhado com o Tiago Kitana Que vai aparecer as duas Vai aparecer esta E a anterior Tá bom? Depois você compara a versão lá das duas Qual você acha mais legal Se é o feito à mão Ou a Kitana aqui Feita através da arte digital Eu tô usando o Ibis Paint O Ibis Paint, né? Com aplicativo gratuito de desenho Eu prefiro esta versão Acho que fica mais nítido Mais claro Mais fácil Pra todo mundo ver No outro vídeo A minha mão fica passando assim na frente Né? Eu tenho a mão meio grande E não tem como você ir desenhando Sem colocar a mão na folha, né? Então lá eu acho que atrapalha um pouquinho Aqui fica mais fácil de vocês acompanharem Tá bom? Vou pintar os detalhezinhos de branco E de cinza mais escurinho Meio indo pra azul aqui Nos leques dela Umas manchinhas assim ó Cinza primeiro Alguns risquinhos Depois vou passar um azul bem fraquinho por cima também Pra combinar aqui com a cor Da roupinha dela, tá? E é pra ficar meio prateado, né? Um pouco de branco pro lado E um pouco de azul Bem fraquinho do outro Os olhos Ela também tem o olho azul, né? Meio ciano assim Um pouco de branco em cima Mais escurinho embaixo A gente dá uma ajeitada no branco dos olhos aqui Deixando mais redondinho também em seguida E um outro detalhe que venha A precisar ser feito Eu vou passar um pouco de branco na roupinha dela aqui também E finalizo por aqui, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo Pela companhia Semana toda Vocês aí assistiram o desenho junto com a gente Bom fim de semana pra todos Aproveita o fim de semana Pra ver seus vídeos preferidos aqui no canal Tá bom? A gente tá de volta na segunda-feira Seis e quinze da tarde Com um novo desenho Valeu Muito obrigado E tchau Até mais E tchau 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 E tchau